Uma coisa bem interessante que eu aprendi há um tempo atrás e tenho desenvolvido um trabalho dentro das nossas consultorias é um ideal que existe lá nos Estados Unidos com relação às escolas. Todos nós sabemos o quanto que eles são vítimas daqueles atiradores ativos, os agressores ativos, aquelas pessoas que entram nas escolas e cometem aqueles absurdos, aqueles assassinatos em série, sem um motivo plausível, sem escolher vítimas. Então, quando os meus filhos foram para as escolas americanas, a minha filha foi para uma high school, meu moleque foi para uma middle school, a gente nota o quanto que eles colocam isso na mente da criança. Não é criança com 14, 15 anos, não. 5, 6 anos eles já estão passando por treinamentos para saberem se defender. Então, lá existem três verbos que são muito utilizados, que as crianças sabem. Se você perguntar para qualquer americano que tem ali entre, mais ou menos, por volta de 30 anos, eles vão saber esses três verbos, que é run, hide e fight. É o que você deve fazer quando tocar uma sirene, tocar um alarme na sua escola, ou no shopping, ou numa empresa, ou o que quer que seja. O que você tem que fazer para sobreviver, o survival, a sobrevivência. Primeiro, é o run, correr. Então, você vai ter que fugir daquele local, você tem que sair o mais rápido possível daquele local. Então, é a maior chance que você tem de sobrevivência, é sair daquele local onde tem ali um agressor ativo. Esse agressor ativo pode ser uma pessoa que está com uma arma, com uma faca, com um pedaço de pau, não interessa. O segundo verbo é o hide. Se você não conseguir correr, se as saídas estiverem bloqueadas, ou se os agressores estiverem na saída, o hide é se esconder. Então, você vai se abrigar. E como que você vai se abrigar? Você vai entrar embaixo de uma cama, você vai fechar uma sala de aula, você vai arrastar os móveis para a porta, se caso ela não tiver chave, você vai apagar a luz daquele local, você vai falar para todo mundo sair do raio de ação, de um disparo de arma de fogo do outro lado da porta, então vai se encostar todo mundo na parede, vai desligar o celular, ninguém conversa, todo mundo fica sentado, agachado, quieto. Só avisa a polícia e quieto. Então, isso daí é o hide. E o terceiro e último, e menos recomendado, porém é a última forma de sobreviver, é o fight, é a luta. É você, de alguma maneira, você, em grupo, você agir contra aquele agressor, buscando ali a sua imobilização, ou mesmo ali a sua morte, né? Não tem, para um americano, não existe muita questão de, ah, não, vamos fazer uso escalonado da força lá, você sabe como é que funciona. Então, são coisas, são técnicas que existem lá fora, e as pessoas falam, mas aqui no Brasil não tem, isso aqui não acontece no Brasil. Tem, tem muito. É que, às vezes, proporcionalmente ao que acontece nos Estados Unidos, não gera toda essa preocupação. Mas a gente viu, né? Ou então as pessoas falam, ah, isso aí só acontece lá em São Paulo, Campinas. Nós tivemos lá em Santa Catarina, na cidade de Saudades, né? Aquela tragédia, naquela creche, onde um louco, uma pessoa, um psicopata, foi lá e entrou e matou crianças, matou professores, enfim. E foram salvas as outras crianças pelo instinto de sobrevivência dos demais professores, que utilizaram todas aquelas técnicas, sem saber do hide, né? Que ia se esconder, bloquearam todas as salas, e o agressor não fez mais vítimas. Assim como foi lá em São Paulo, né? Onde também houve aqueles dois jovens entraram naquela escola, uma merendeira também colocou os alunos que estavam no final do corredor, colocou todo mundo dentro da cozinha, arrastou o freezer e tudo, mandou todo mundo ficar quieto. Então, notem como o americano e os estudos hoje, as polícias, isso já tem no Brasil, também já foi trazido pela PM aqui de São Paulo, esses conceitos do Run High Fight, mas é uma ampla necessidade. Quando você fala de somatórias, né? Note que você já está fazendo serviço com professores, fazendo serviço com alunos. Então, quando vem a polícia, faz uma outra coisa, aí vem uma empresa como a minha, vai lá e passa mais um treinamento como esse. O que acontece? A somatória faz com que a gente trabalhe na prevenção. Lembra da prevenção, prevenção primária, que é feita pelo PROERDA, pelas igrejas? A mesma coisa com relação a essa violência dentro das escolas. E quando a gente começa a trabalhar esse instinto, não digo instinto, mas esse intuito, porque já é algo mais trabalhado, nos alunos de se defender de um agressor com uma arma, eles começam também a se defender, às vezes, de um bullying, de um aluno de uma outra sala, ou mesmo alguns invasores, em grupo. Então, o grupo se fecha e começa a se defender. Então, nota que é uma... Eu sempre falo que a segurança é sistêmica. O que é sistêmico? A segurança sistêmica é como se fosse uma grande corrente onde existem vários elos. Esses elos podem ser fortes, podem ser de aço, aqueles gomos de âncoras de navio, mas se no meio tiver um gomo daquele fraquinho, toda aquela corrente se quebra. E assim também é na segurança. A gente pode chegar na nossa casa e falar, gente, eu vou colocar concertina no muro, vou colocar cerca elétrica, câmera, cachorro, tem grade nas janelas, tem tranca de 10 pontos nas portas. E se um de nós vai lá e deixa o portão aberto, deixa a porta aberta, quer dizer, quebrou aquela corrente de segurança. Então, isso daí acontece. Quando todos estão fortalecidos ali, imbuídos no mesmo ideal, no mesmo objetivo, a gente consegue resultados. Você falando aqui, e a gente vai juntando as ideias. Eu fico imaginando quando você falando de ensinar os alunos ali uma defesa pessoal, eu falo, putz, eu nunca consegui ensinar para os alunos virtualmente como que eles poderiam para fazer o fight no caso de uma entrada dentro de uma escola com agressor ativo, um atirador ativo. E, às vezes, você somando, a gente vai se completando e vai chegando a esse resultado. É um sonho que a gente tem. Nós já estamos começando esses projetos em algumas escolas aqui de Prudente. Por enquanto, escolas particulares, mas o nosso sonho é levar, principalmente para as públicas, para isso a gente depende de licitações, enfim, de projetos e tudo mais. É um...